Bom dia! Hoje é dia 1º de junho de 2017, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Aqui o sétimo vídeo da série Teólogo, Norma, Geisler e Verdades Bíblicas. O sétimo vídeo. Estou aqui mostrando uma série de vídeos sobre o livro que aqui está, não é? Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. De Norma, Geisler e Thomas Hoer. Muito bem! Estou mostrando aqui, de forma fácil, bem didática, que livros religiosos só levam as pessoas ao erro e ao riso. Muita gente aí está rindo, não de mim, mas do texto aqui do livro Manual Popular sobre contradições, enigmas da Bíblia, não é? A ingenuidade ali presente. Muito bem! Vamos aqui a mais um vídeo. Antes aqui, quero esclarecer o seguinte. Estava vendo ontem o vídeo, o último vídeo, o vídeo mais recente do Fábio de Oliveira Lima. O Fábio de Oliveira Lima tem um canal no YouTube com o mesmo nome, Fábio de Oliveira Lima. Pois bem, o último vídeo dele, com o título Como Pesquisar Honestamente, naquele vídeo ali ele mostra um pouquinho, ele faz um pequeno estudo acerca do texto que está em Flávio José sobre o nome Jesus. Ele faz ali um pequeno esboço, não é? E no finalzinho do vídeo ele mostra ali alguns livros, indica alguns livros. O Fábio de Oliveira Lima é teólogo formado em teologia e viveu 17 anos na crença religiosa, no cristianismo, propriamente dito. E ele diz que foram 17 anos que ele perdeu ali de sua vida, não é? Na ilusão religiosa. Ele é teólogo e hoje ele está no penúltimo semestre de pedagogia. Um bom canal e aconselho aí que você assista aos vídeos do Fábio de Oliveira Lima. São vídeos ali bem feitos, não é? Não só na parte argumentativa, como também naquela parte editorial, não é? Ali ele faz uns vídeos bonitos. Pois bem, então o Fábio de Oliveira Lima pronunciou corretamente o nome do Norma Geisler. Eu digo Geisler em português de forma aportuguesada, né? Nome estrangeiro. Então, Norma Geisler, eu digo. A pronúncia correta é Norma Geisler. Norma Geisler, como diz aí o Fábio de Oliveira Lima. Portanto, vamos aqui a mais uma aberração do Norma Geisler. Muito bem. A pergunta que eu coloco aqui é por que Caim matou a Abel, hein? Na lenda de Gênesis, você vê ali que havia quatro pessoas no mundo, não é? Adão e Eva. E os filhos. Primeiro, Caim, depois Abel, não é isso? E que depois Caim matou a Abel. E aí? Por que Caim matou a Abel, hein? Por quê? Você vai saber agora. Muito bem. Norman Geisler e Thomas Howe. Norman Geisler é doutor em teologia e mestre em filosofia. O Thomas Howe é bacharel em teologia e é professor de estudos bíblicos nos Estados Unidos da América do Norte. Aqui está. Pois bem, os dois são cristãos fundamentalistas, evangélicos. Eles deturpam a Bíblia de forma humorística que leva as pessoas ao riso. E estou mostrando aqui. Muito bem. No vídeo da série número 3, o vídeo número 3, você confere lá, eu estou aqui repetindo a mesma pergunta do Norman Geisler, do Norman Geisler. Pois bem, eu mostrei isso aqui no terceiro vídeo. Só que neste vídeo aqui, trago a mesma pergunta, já com a segunda parte, em relação a Caim e Abel. Porque naquele terceiro vídeo, eu mostrei apenas a primeira parte, não é? Que é esta aqui, ó. Que é esta aqui. E agora vou trazer a segunda parte. Muito bem. Então, o Norman Geisler, na página 40 do livro dele, diz assim, escreve assim, isso aqui, gente, ó, isso aqui tudo é do Norman Geisler. Pois bem, ele diz assim, Gênesis capítulo 4, versículo 5, vem a pergunta. Deus faz acepção de certas pessoas? Ele está perguntando aqui, se o Deus da Bíblia, o Deus hebreu, criado pelo povo hebreu, se esse Deus, ele faz discriminação entre as pessoas? Se esse Deus aqui, trata as pessoas, os povos, de forma diferente, ou trata esses povos de forma igual? Não é? A solução que ele encontra aqui, ele diz o seguinte, o Norman Geisler, veja como livros evangélicos só levam as pessoas ao erro e ao riso. Ele diz assim, antes de mais nada, Deus não faz acepção alguma de quem quer que seja, respeitando cada um pelo que é, por ser uma criatura feita a sua imagem e semelhança. Agora, Gênesis capítulo 1, versículo 27, não é? Muito bem. Ora, quem é estudioso da Bíblia, a Bíblia cristã, contendo ali o Antigo Testamento e o Novo Testamento, sabe muito bem que o Deus hebreu é o Deus dos hebreus. O Deus hebreu não é o Deus, nunca foi o Deus dos egípcios, dos fenícios, dos eteus, dos eveus, dos jebuseus. Nunca foi o Deus dos gregos, o Deus dos incas, dos maias, dos astecas. Basta a pessoa abrir a Bíblia para ver que o Deus aqui de Norman Geisler, o Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus dos hebreus, que amava apenas o povo hebreu. O povo hebreu, o povo judeu hoje, é o povo escolhido pelo Deus hebreu. Qualquer pessoa que venha a ler a Bíblia vai descobrir isso aí, que o Deus da Bíblia é o Deus dos hebreus, que esse Deus da Bíblia não gostava de outros povos. Tanto que, na lenda bíblica, mandou que o povo hebreu invadisse terras alheias, tomando as terras de outros povos, e ali matando, roubando, estuprando, etc. Tudo isso está na Bíblia de forma clara, que o Deus dos hebreus só amava o povo hebreu. O Norman Geisler vem aqui dizer, Vem dizer aqui, que o Deus da Bíblia respeitava todos os povos. Respeitava cada pessoa, pelo que essa pessoa é. Pelo que essa pessoa era. Veja aí, como livros evangélicos só levam as pessoas ao erro. Pois bem, e continua dizendo aqui o Norman Geisler. Geisler, ele diz assim, que Deus ama as pessoas do jeito que elas são. Só que, entretanto, há um sentido, veja aqui, em que Deus discrimina algumas pessoas por causa de seus atos perversos. Não ria. Não ria agora. Um momento aí. Segure aí o riso. Ele, ele quem? O Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele não se agradou de Caim e de sua oferta. Gênesis capítulo 4, versículo 5. Porque ela não foi oferecida com fé. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Eis aqui mais uma aberração propagada pelos cristãos. Sempre digo em meus vídeos que os cristãos deturpam, a Bíblia deturpam o que está no Velho Testamento de forma clara, de forma pública. E aqui está o exemplo. O Norman Geisler está dizendo aqui que Caim matou Abel porque o Abel caiu nas graças do Deus hebreu. O Deus hebreu ficou muito feliz com a oferta de Abel e não gostou da oferta de Caim. E diz aqui o Norman Geisler que a oferta de Caim não agradou a Deus porque Caim não ofertou a Deus com fé. Faltou fé. Faltou fé para que o Caim desse aquele presente a Deus. E Deus ficou furioso com Caim e gostou apenas da oferta de Abel. Porque Abel deu só a ofertinha com fé. Com fé. Entendeu? Isso aqui, gente, é para você rir. Não é esse o motivo. Não foi esse o motivo que na lenda bíblica levou Caim a matar a Abel. Não foi esse o motivo. E a Bíblia é bem clara. Até mesmo em Hebreu, capítulo 11, em versículo 4. Veja aqui. Vamos lá. Vamos pegar aqui a indicação dos cristãos. Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Aqui está a resposta dos cristãos. Por que Caim? Por que Caim aqui? Porque Deus, melhor dizendo, o Deus hebreu, não gostou aqui da oferta de Caim. Veja aqui em Hebreus. Pela fé, veja a bobagem aí. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Não foi pela fé. Nada tem a ver com fé. E você agora vai entender daqui a pouco. E com vários exemplos. Pois bem, aqui está dizendo que Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. E foi mesmo. O sacrifício aqui, feito por Abel a Deus, o sacrifício aqui é muito mais excelente, muito mais importante, que o sacrifício de Caim. Mas nada tem a ver com fé. E você vai entender isso aqui facilmente. Então vamos aqui. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Muito bem. Então veja aqui, que em Hebreus capítulo 11, versículo 4, aqui, já está claro que o sacrifício de Abel foi mais excelente, aqui ó, foi mais importante para Deus. E agora eu vou explicar porquê. E você vai entender isso aqui. É a Bíblia que está dizendo e o que é deturpado pelos cristãos fundamentalistas, no caso aqui, Norman Geisler. Muito bem, então vamos para cá. Eu vou para que você entenda porquê o Deus Hebreu não gostou da oferta de Caim e adorou a oferta de Abel. Para que você entenda isso, eu tenho que colocar aqui as partes da Bíblia, lá de Gênesis, as partes aqui completas, né? Do versículo 1 ao versículo 5. E aí você vai entender. Vamos aqui. Bíblia, Gênesis capítulo 4, versículos 1 e 5. Está escrito assim. Coabitou, eu vou ler na íntegra e depois eu volto. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Vamos colocar aqui o Caim. Depois, deu à luz, ou seja, Eva, deu à luz a Abel. Veja, Caim e Abel, seu irmão. Abel, veja aqui a importância dessa expressão aqui. Abel foi pastor de ovelhas. Veja bem a importância disso aqui. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Veja aqui, Caim, lavrador. Muito bem. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim, do fruto da terra, olha aqui, uma oferta ao Senhor. Abel, veja aí, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, veja a expressão aqui, rebanho, e veja a expressão gordura, você vai entender já já, porque Deus se agradou da oferta de Abel e não gostou da oferta de Caim. E você verá que nada tem a ver com fé, como dizem os cristãos, como diz aí o Norman Geisler. É porque a coisa é muito feia e eles não dizem a verdade. Então, vamos aqui. Agradou-se o Senhor de Abel, olha aqui, e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Muito bem, isso aqui, gente, está na Bíblia, do mesmo jeitinho. E lendo isso aqui com atenção, você vai entender por que o Deus hebreu não gostou da oferta de Caim, porém adorou a oferta de Abel. Veja a expressão que aqui está. Abel, olha aqui, Abel era pastor de ovelhas. Trabalhava aqui, pastor de ovelhas, rebanho, olha aqui, Abel, trouxe do seu rebanho. Ou seja, o Abel, o lendário Abel, trabalhava com gado, trabalhava com ovelhas, certo? Trabalhava com carneiros, trabalhava com cordeiros. O cordeiro é um filhote de uma ovelha. Então, o Abel trabalhava com animais, com rebanho. Aqui está, gado, e aí por diante, ovelhas, cabras, etc. Muito bem, já que Abel trabalhava com animais, ele levou aí, do seu trabalho, levou carne para o Deus hebreu. Carne com gordura aqui também, a gordura dos animais, correto? O Abel cortou ali, matou animais, cortou as partes ali e levou-as para o Deus hebreu. Já o Caim, como ele era lavrador, o Caim era lavrador, ele trabalhava não com animais, ele não trabalhava com rebanhos. O Caim trabalhava nas hortas, não é? Aqui dentro da lenda hebraica, o Caim era lavrador, não entendia de animais. Então, como o pobre Caim queria também agradar ao seu Deus, o Deus hebraico, o Deus hebreu, o Caim, ele levou a esse Deus uma oferta. E aí, nessa oferta, havia frutos da terra. Porque era o trabalho de Caim. Caim iria agradar ao seu Deus com aquilo com que ele trabalhava. Da mesma forma, Abel iria agradar a Deus com aquilo com que ele trabalhava, não é? Muito bem. E aí, o que aconteceu? Deus gostou da oferta de Abel e não gostou da oferta de Caim. E aí, o Caim ficou magoado, porque o Deus hebreu foi muito ingrato. Em vez de agradecer a oferta de Caim, porque era aquilo com que ele trabalhava, não. Deus ficou chateado, porque a oferta de Caim eram alface, beterraba, cenoura. E Deus não gostava disso. Deus gostava de carne. E aí está a explicação, na realidade, na Bíblia, porque Deus não gostou da oferta de Caim. Veja aqui as ofertas, bem explicado. Veja aqui. As ofertas de Caim e as ofertas de Abel, ao Deus hebreu. Muito bem. Caim era o que? Lavrador. O Abel trabalhava com alface, beterraba, cenoura, tomate, chuchu, quiabo, etc. Já o Abel, ele era o que o Abel? Veja aqui. Pastor de ovelhas. E era também aqui, tinha um grande rebanho. Na lenda bíblica, tudo isso é lenda, não é? Tinha rebanho aqui. Pois bem, então o Abel, ele trabalhava com animais. Gado, ovelha, cabra, cordeiro, que é o filhote de ovelha, né? Então o Abel trabalhava com carne. Então aqui está a explicação, na realidade, na verdade, porque o Deus hebreu adorou a oferta de Abel, mas não gostou da oferta de Caim. Aqui está a explicação. Quem come apenas alface, beterraba, cenoura, tomate, chuchu, quiaba, etc. São pessoas vegetarianas, não é? Eu tenho amigos que são vegetarianos. Eles não comem carne de espécie alguma. Eles não gostam de carne. E às vezes gostam, mas não comem porque não acham ali na carne uma comida sadia. Então, uma pessoa vegetariana, ele adora alface, beterraba, cenoura, quiabo, chuchu, tomate, etc. Já as pessoas carnívoras, eu, por exemplo, eu sou carnívoro, eu adoro carne, eu não gosto de alface, de tomate, de cenoura, chuchu, não. Eu adoro carne, sou carnívoro. Meu almoço, meu jantar, está lá carne, feijão, arroz, macarrão, farofa, gosto muito disso. Então, no meu prato, no almoço e no jantar, carne não pode faltar carne. Eu dispenso alface, beterraba, não gosto. Não gosto. Eu gosto de carne. Então, veja bem aqui. Por que, então, o Deus hebreu, criado pelos hebreus, por que esse Deus se agradou da oferta de Abel e não gostou da oferta de Caim? Aqui está a resposta dentro da Bíblia e fora da Bíblia. A resposta é, Deus se agradou da oferta de Abel porque Deus adorava carne, adorava sacrifícios envolvendo carne. E ali, carne de animais irracionais e carne humana. Essa é a verdade. Nada tem a ver aqui, fé, que Deus não gostou da oferta de Abel porque não foi dada com fé. Isso é conversa fiada. Isso é deturpar a Bíblia. A Bíblia de Gênesis, ao início do Novo Testamento, ali a Bíblia está repleta de sacrifícios. Em que o Deus hebreu aqui adora sacrifícios, adora holocaustos, com os animais irracionais ali sendo queimados e o odor da gordura queimada, Deus ali adorava. Então, o Deus hebreu ficou feliz com a oferta de Abel porque o Deus hebreu era um Deus que adorava carne e que não gostava de alface, cenoura, beterraba, etc. E isso, gente, não é só o Deus da Bíblia, não. Se você estuda a civilização egípcia, civilização fenícia, civilização grega, civilização maia, os incas, os aztecas, Todos esses povos aí criaram deuses à sua imagem e semelhança. E todos esses deuses egípcios, hebreu, fenício, incas, maias, aztecas, gregos, todos esses deuses adoravam sacrifícios, adoravam carne de animais irracionais e carne humana. E a Bíblia está repleta também. O Deus hebreu, o Deus dos cristãos, adorava sacrifício, holocaustos, em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Basta dizer aqui, de forma bem simples, que o cristianismo é uma religião baseada num sacrifício, no sacrifício pior, sacrifício humano. Ali, na lenda do cristianismo, um ser humano chamado Jesus, ali foi sacrificado, foi transformado em cordeiro aqui, de Deus, para ser morto, para que a entidade aqui perdoasse os pecados do povo. Essa é a ignorância, uma das maiores ignorâncias do cristianismo, pois o cristianismo é fundado, tem um suporte em sacrifício humano, o que é uma aberração do homem antigo, matar animais irracionais e seres humanos, para que a entidade perdoasse os pecados do povo. Essa ignorância é o fator central do cristianismo. Então, vamos agora mostrar aqui mais exemplos no quadro de que o Deus da Bíblia adorava sacrifício humano e também sacrifício com animais irracionais. E os cristãos aqui, lamentavelmente, tentam mostrar que o sacrifício humano envolvendo os seres humanos era uma abominação para o Deus hebreu. Não! Tanto é que o cristianismo, repito, foi centrado, está apoiado num sacrifício humano, que era pior ainda do que sacrifícios envolvendo animais irracionais. Vamos aqui ao quadro. Muito bem, veja aqui. A Bíblia está repleta de sacrifícios e holocaustos envolvendo seres humanos e com também ali animais irracionais, não é? Então, veja aqui. Coloquei sacrifícios, holocaustos na Bíblia cristã envolvendo ali seres humanos e aqui envolvendo animais irracionais. Aqui apenas um exemplo para que você veja com clareza que no mundo antigo, os homens criando deuses e os deuses adoravam sacrifícios e holocaustos. Muito bem. Então, vamos aqui logo na Bíblia com dois exemplos e isso aqui em toda a Bíblia. Isso aqui é apenas exemplos simples, apenas dois. Então, vamos aqui envolvendo animais irracionais. Você viu ali que na lenda de Caim e Abel, Deus gostou da oferta de Abel. Por quê? Porque Deus carnívoro. Deuses carnívoros. Deus não se agradou da oferta de Caim. Porque ali eram produtos da terra. Alface, cenoura e Deus ali não gostava de hortaliças, não é isso? De frutas, etc. Deus era carnívoro. Como os deuses egípcios, fenícios, felisteus, eveus, aztecas, incas, baias, todos os deuses eram carnívoros. Daí, Deus da Bíblia não ter gostado da oferta de Caim, apenas da de Abel. Pois bem, ali você tem o primeiro sacrifício, né? Deus ali gostando de sacrifícios e holocaustos. O primeiro. O segundo você vê com Noé, outro personagem lendário da Bíblia. Noé. Depois do dilúvio, Noé fez o quê? Veja o que diz aqui, Gênesis capítulo 8, versículo 20. Diz assim, Levantou Noé um altar, veja aí, um altar ao Senhor. E tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Ou seja, Noé pegou ali animais e aves limpos, fez ali, tocou fogo desses animais e ali fez uma oferta ao Deus da Bíblia, ao Deus hebreu. Veja aqui, mais um exemplo de sacrifício holocaustos envolvendo animais irracionais. E veja aqui, que está dito que Noé tomou aqui de animais limpos e de aves limpas, para ali queimar esses animais e ofertá-los ao Deus ali, para que o Deus ficasse calmo, para que o Deus ficasse feliz. E veja aqui, animais limpos e aves limpas. Por que isso? Animais limpos e aves limpas. Porque o Deus hebreu, da Bíblia, ele só aceitava holocaustos e sacrifícios envolvendo animais sem defeito físico. O Deus da Bíblia não gostava de imperfeições genéticas, de defeitos físicos. Se um animal aqui tivesse algum defeito físico, esse animal não poderia ser sacrificado ali em oferta ao Deus. Entendeu? Porque Deus detestava a deficiência física. Então você vê aqui, animais limpos e aves limpas é nesse sentido. Animais sem defeitos físicos. Muito bem. Você vê isso aqui, gente, que é uma aberração do homem antigo, não é? Criar deuses e prestar ofertas a esses deuses, né? E principalmente aqui, matando seres humanos e animais irracionais. Isso é uma aberração do mundo antigo, que está na Bíblia, porque a Bíblia é um livro antigo. Simplesmente por isso. Deus algum existe, Deus algum ficaria satisfeito. Entidade inteligente e boa, ficaria satisfeita em ver animais irracionais e seres humanos sendo queimados em homenagem a esses deuses. Isso é uma aberração do homem antigo. Pois bem, outro exemplo aqui na Bíblia. Veja, em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 25, está escrito o seguinte. Edificou ali Davi ao Senhor, veja aí. Edificou ali Davi ao Senhor um altar. E apresentou também, ó, e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Veja aqui, mais uma aberração do homem antigo, não é? Matar animais irracionais e ofertá-los às divindades. Uma ignorância que está na Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Então, isso era pura ignorância. E temos aqui, não é? O lendário Davi matando aqui animais, queimando esses animais, para que a divindade aqui, o Deus Hebreu, sentisse o cheiro da gordura dos animais sendo queimada. Você vê isso aqui, é um atraso infeliz, não é? Porque a Bíblia é isso mesmo, é um livro antigo. Ela trata daquilo que o homem antigo fazia. Então, a Bíblia é importante nesse sentido. Porque eles aqui deixaram registradas suas ignorâncias. Então, veja que o Davi fez aqui sacrifícios de animais, não é? Holocaustos, em oferta ao Deus Hebreu. E que, depois de Davi ter queimado alguns animais, o Deus Hebreu ficou muito feliz com o aroma dos animais queimados. E que, por isso, Deus aqui fez cessar a praga que estava sobre Israel. Então, veja a ignorância do homem antigo, não é? Eles pensavam que, quando o povo estava doente, aquilo ali era um castigo de Deus. E que, queimando animais e ofertando esses animais a esse Deus, essa divindade iria fazer cessar o mal ali sobre Israel. Veja a ignorância que está aqui. E o Norman Geisler, Norman Geisler, deturpa tudo que está aqui. Porque a Bíblia não é nada daquilo que ele diz. Nada. Basta lê-la com amor. Basta lê-la com seriedade. Portanto, aqui, dois exemplos de sacrifícios, holocaustos, na Bíblia, não é? Mais dois exemplos. Mostrando a ignorância do homem antigo. Agora, vejamos também na Bíblia, sacrifícios e holocaustos, sim, com seres humanos, que também o povo hebreu praticava aqui. E a própria Bíblia não nega. Veja de forma bem clara apenas dois exemplos. Veja aqui. Sacrifícios e holocaustos, na Bíblia cristã, envolvendo os seres humanos. Em Salmos, capítulo 6, versículos 36 a 38, está escrito assim. Veja. Muito bem. O salmista está dizendo aqui, na lenda bíblica, que o povo de Israel, o povo hebreu, que criou o próprio Deus hebreu aqui, que o povo da Bíblia, ali havia hebreus, que em vez de matar outros povos, esses hebreus passaram a fazer parte desses povos aí, dessas comunidades. E que esses povos, esses povos adoravam deuses e queimavam ali seus próprios filhos, ou seja, sacrifícios aqui, holocaustos envolvendo os seres humanos. Que esses povos tinham o costume de matar filhos e filhas, oferecendo-os a seus deuses. E o salmista está dizendo aqui, que muitos hebreus, muitos israelenses, deixaram de adorar o Deus Javé, que é o Deus da Bíblia, e passaram a adorar esses deuses aqui. E que esses hebreus, também, queimavam filhos e filhas, em homenagem aos deuses ali, dos outros povos. E o salmista está dizendo aqui, como se o Deus hebreu, da Bíblia, também não fosse adepto de holocaustos envolvendo os seres humanos. E vemos aí, que a Bíblia está lotada. Por exemplo, veja ali, o Deus hebreu, pedindo ao Abraão, para sacrificar seu filho. Esse absurdo que está aí, merece depois um vídeo à parte, não é? Pois bem, ali você vê, que o próprio Deus hebreu, ele pede a Abraão, para sacrificar um ser humano. O próprio filho de Abraão. E depois, Deus ali desiste, né? Desse sacrifício. Só que temos depois, o sacrifício da filha de Jefté, também ali, né? Sendo queimada, em oferta ao Senhor Deus, aqui da Bíblia. Isso aí, é assunto para outro vídeo. E o mais importante aqui, é que os cristãos, lamentavelmente, como não conhecem a Bíblia, eles não conseguem fazer a ligação. A maior prova, a maior prova, na Bíblia, de que o Deus hebreu, o Deus aqui, de Abraão, de Isaac, de Jacó, que esse Deus, adorava sacrifícios e holocaustos envolvendo os seres humanos, a maior prova que os cristãos não conseguem enxergar, está no próprio cristianismo, no Novo Testamento, que aqui está. Ora, o que é o cristianismo? O que foi o cristianismo? Vamos pegar aqui a figura de Jesus, não é? Quando falo sobre Jesus, digo o Jesus das lendas do Novo Testamento, e não o Jesus histórico. Jesus histórico é um quase nada. É nada. Então, veja aqui. Ora, o que é o cristianismo? A religião cristã está apoiada no sacrifício humano. Ou seja, o Deus da Bíblia, o Deus hebreu, resolveu sacrificar seu próprio filho, Jesus, um inocente, para que os pecados daquele povo fossem perdoados. Você vê aí, o perdão do Deus aqui, hebreu, o perdão do Deus hebreu em relação aos pecados daquele povo, só se concretizou quando Jesus, seu filho, foi sacrificado. Ou seja, o Deus aqui, sacrificando um ser humano, o próprio Jesus. Essa é a maior prova, na própria Bíblia, de que o Deus hebreu aprovava sacrifícios e holocaustos, também envolvendo os seres humanos. Veja o que está escrito no Novo Testamento, em João, capítulo 1, versículo 29. Veja aqui. No dia seguinte, viu João a Jesus, veja aí, que vinha para ele e disse, ou seja, o João disse a Jesus, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja aí. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja que Cordeiro, não é? É uma alusão a mais um animal irracional, que é o filhote da ovelha, o Cordeiro, amplamente presente na Bíblia, e ali sendo sacrificado em oferta ao Deus hebreu. E aqui está claro que Jesus, Jesus seria mais um Cordeiro a ser sacrificado, sacrificado a ser morto para que a entidade perdoasse aqui o pecado do mundo, o pecado do povo. Isso aqui, gente, é cristianismo puro. Uma religião fundada em cima de um sacrifício humano, que era o pior de todos, seres humanos sendo sacrificados. E aqui há a aprovação do próprio Deus. Outro exemplo, em João capítulo 3, versículo 16, a mesma coisa. Ele diz assim, Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu, olha aqui, seu Filho unigênito, Jesus, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou repetir aqui o início. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito. Ou seja, o próprio Deus aqui, sacrificou, sacrificou seu Filho, ou seja, um sacrifício humano, para que essa divindade perdoasse o pecado do povo. Então você vê aí, que sacrifícios e holocaustos, na Bíblia cristã, envolvendo seres humanos e animais irracionais, são inúmeros. São inúmeros. E aqui está a prova, de que o próprio Jesus, na lenda bíblica, foi sacrificado, foi mais um cordeiro, sacrificado, em oferta ao Deus, para que esse Deus, não ficasse irado com o povo daquela época. Uma ignorância sem fim. Portanto, para terminar o vídeo, a pergunta é, por que Deus se agradou da oferta de Abel, e não gostou da oferta de Caim? A resposta é simples, e está na Bíblia. Outra resposta, é a deturpação bíblica. A resposta é, Deus se agradou da oferta de Abel, porque Abel era pastor de ovelhas, trabalhava com rebanho, e o Abel levou carne para Deus, porque Deus era carnívoro. E Deus não se agradou da oferta de Caim, porque Deus não era vegetariano, detestava alface, beterraba, cenoura, etc. Eis a verdade pura, cristalina, e linda, que está na própria Bíblia. Muito obrigado. Obrigado.